Música Tamo junto galera, mais uma aula de revisão Tá chegando o dia da sua aprovação, vamos que vamos Galera, tá me zoando que eu errei a vinheta aqui da aprovação Deu ruim da vinheta, que isso Brasil? O que aconteceu ali? Vamos lá galera, hoje é a nossa aula 1 da semana especial Semana especial ESA, beleza? Essa é a nossa semana da reta final, prova domingo Agora vai, você vai conquistar a sua aprovação Antes de você deixar o inimigo agir, já deixa o like da aprovação E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Que vão fazer o concurso também, tá legal? A galera tá zoando, ó Vamos lá, começar aqui o rolê Deixa eu dar um play aqui pra eu poder ver direitinho como é que estão as coisas Aqui no meu celular E vamos lá, ó Como vai funcionar a nossa semana Beleza? Como vai funcionar a nossa semaninha Bem, hoje é segunda-feira Então, ó Segunda Hoje é dia 28 Segunda, dia 28 A live 1 Tá legal? Matrizes Determinantes Binômio de Newton e trigonometria Show de bola? Amanhã, terça Dia 29 do 9 A nossa live 2 Provavelmente vai ser função e algum outro assunto de álgebra Na nossa quarta-feira Na nossa quarta-feira Beleza? Dia 30 Sim, vai ter live todos os dias Quarta-feira, dia 30 Vai ter nossa live 3 Beleza? E quinta-feira Dia 31 Vai ter a nossa live 4 Show? Eu só conferir aqui as datas pra ver Quinta-feira já é dia 1 Tá vendo? Quinta-feira é dia 1 E sexta-feira Grava esse dia Porque sexta vai ser top Sexta-feira Calma aí que eu não tô conseguindo ver aqui o bate-papo, gente Sexta-feira Aulão 19 horas Aulão com convidados Aulão com convidados Beleza? Já grava aí Porque vai ter live a semana toda Amanhã, quarta-feira Quinta-feira E sexta Um aulão especial Que vai começar 7 horas da noite Beleza? Maicon Quando vai ser as lives o horário? Então vamos lá Aonde você vai saber o horário da live? No Telegram Lá você também vai pegar As listas das aulas Que vão rolar durante a semana Tá legal? Então eu vou colocar Nesse exato momento Eu estou colocando Nesse exato momento A lista lá pra galera do Telegram Agora, nesse exato momento Eu estou colocando a lista pra galera do Telegram Quer ver? Colocando aqui Deixa eu achar a pasta Premonição ESA Beleza? Reta final Aula 1 Tá lá Acabei de colocar No Telegram Show de bola? Então ó Live amanhã Live quarta-feira Live quinta-feira Sexta-feira 7 da noite Convidados História Geografia Matemática Português O bagulho Vai ficar doido Na sexta-feira Vai ficar Top Show? Os horários Gente Eu vou ver durante a semana Porque eu estou trabalhando Então Fica um pouco complicado Amanhã Provavelmente Vai ser mais cedo Quarta-feira Vai ser mais tarde E quinta-feira Vai ser no meio da tarde Então Fica ligado Fica ligado Nos horários Tá legal? E o link Do Telegram Está aqui na descrição Se você não conhece A história aqui do canal É clássico A gente fazer uma revisão Que sempre cai Alguma coisa na prova Maicon Você é guru? Você é voodoo? Você faz a magia? Não filhão Não O que acontece? É anos de estudo Na prova De estudos Na característica Da prova Na bibliografia Do edital E a gente vai lá E acerta normalmente Alguns assuntos Que estão presentes na prova Então vem comigo Porque o Bizu é Certeiro Primeira questão Que eu separei Para a gente comentar Beleza? Primeira questão Que a gente vai conversar aqui É a questão Número 1 Da lista Que eu coloquei no Telegram Agora pra ti E é uma questão De matrizes Sim Eu acho que pode cair Matriz na prova Sim senhor Porque A prova está mudando Meio que a cara dela Ela já duas vezes seguidas Ela cobrou matrizes Indeterminantes Coisa que não aparecia muito Caiu uma questão Na SPSEX Ontem E eu estou sentindo No meu coração Que pode aparecer Tá legal? Show! Então está aí A primeira questão Uma questão muito linda Muito formosa Onde ele fala O seguinte Dado as matrizes Deixa eu só mexer aqui Para poder ganhar um espaço Dado as matrizes A e B Tais que A vezes B Com o Tzinho em cima É A vezes B Transposta B Transposta Beleza? Então é correto Afirmar que XY vale Respectivamente Michael O que é Essa transposta? O que significa Esse T em cima Da matriz Vamos lá Transposta Significa o seguinte Significa que você vai trocar A linha por coluna Como assim Michael? Vamos começar A mandar brasa aqui Se eu quero descobrir Quem é o meu B transposta A matriz B transposta Eu vou pegar a linha E vou transformar ela Em coluna Está vendo? Essa linha virou coluna Essa linha virou coluna Show de bola? Quando eu faço isso Essa matriz Ela vira uma matriz 3 por 2 O que significa isso? Que ela possui Três linhas Com Duas colunas Beleza? A nossa matriz A A nossa matriz A Que é essa matriz aqui 2, 3, 4 XY2 Ela é uma matriz 2 por 3 Então o que está acontecendo? É até bom para a gente Poder revisar Um conceito legal Eu estou multiplicando A matriz 2 por 3 Por uma matriz B Que é 3 por 2 Show de bola? Só consigo multiplicar matrizes Presta muita atenção Nessa dica Que é a definição Da multiplicação de matrizes Quando a quantidade De colunas Da primeira É igual A quantidade De linhas Da segunda Por isso Que ele não Mandou multiplicar Diretamente Pela matriz B Tá legal? Até porque a matriz B Ela tinha ali 3 colunas E a matriz Perdão A matriz A Tinha 3 colunas E a matriz B Ela tinha 2 linhas Não ia dar Para você fazer A multiplicação Quando ela faz A transposta na B Dá certo Beleza? E aí o que você faz Então na brincadeira? Primeira embaixo Você coloca A primeira embaixo 2, 3, 4 XY2 E a segunda Em cima Tá legal? A segunda Que é a B transposta Então vai ficar 1 Menos 1 0 0 1 0 Show de bola? Tranquilo? Então aqui Ó Então aqui Como é que tá agora A parada? Aqui eu tenho A minha matriz A E aqui eu tenho A matriz B transposta Show de bola? Aí vamos lá Fazendo aqui O produto Fazendo aqui O produto Linha Vezes coluna Então ó Linha Vezes coluna 2 vezes 1 2 3 vezes menos 1 Menos 3 4 vezes 0 0 Linha Vezes coluna 2 vezes 0 0 3 vezes 1 3 4 vezes 0 0 0 Show legal? Show legal? Agora aqui embaixo Linha Vezes coluna Beleza? X vezes 1 X Y vezes menos 1 Menos Y 2 vezes 0 0 Linha Vezes coluna X X vezes 0 0 Y 2 vezes 0 0 Lembrando Que agora a gente vai Dar uma ajeitada Na matriz Vai ficar Menos 1 3 X Menos Y Aqui E Y Tá legal? Mas ele falou que Esse produtinho aqui Ele era igual ao que? Pequeno gafanhoto Ele era igual a Menos 1 3 Menos 2 E 1 Ou seja Eu trabalhei com Uma multiplicação Olha quanta coisa legal Foi aplicada nessa questão Primeiro Definição de transposta Segundo Definição de multiplicação E agora Definição de igualdade Quando a gente fala que Duas matrizes São iguais Significa que Seus elementos Correspondentes São iguais Então eu posso falar Por exemplo Que Esse candanguinho É igual a Esse candanguinho Opa Então deu bom Então eu posso falar Que Y É igual a 1 E Esse candanguinho Aqui É igual a Esse candanguinho Aqui Opa Michael Amassou 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 X menos Y Tem que ser igual a Menos 2 X menos Y Que é 1 Tem que ser igual a Menos 2 X passou o Menos 1 Para cá Ele veio somando Então X é igual a Menos 1 Tá legal Ele quer falar que Respectivamente X e Y Vale Lembrando que a gente Encontrou O X igual a Menos 1 E o Y igual a 1 Menos 1 E 1 Letra B Cuidado Para o inimigo Não agir na sua vida Cuidado Para a pegadinha Não reinar E você Marcar na letra A Rimou Cuidado Para a pegadinha Não reinar E você Marcar na letra A Tá legal Show de bola Show do milhão Beleza Estamos aí com 342 Pessoas Assistindo Tapa na cara Da sociedade Muito obrigado Gente Mas tem mais Gente do que like E a regra magma Do canal É o que Não pode dar brecha Para o inimigo Tem que dar o like Da aprovação Aluno que é aprovado Deixa like No começo do vídeo Vamos 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 Dá para bater 400 Não dá Compartilha 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 Dá para a gente Bater 400 E já olha aí embaixo Se o like ficou azul Show de bola Beleza Então Primeira questãozinha Tá aí feita para vocês E eu já vou embrasar Na segunda A segunda questão É uma questão Top De teoria De teoria Maicon Mas por que Questão de teoria Porque a prova da ESA A gente tem que lembrar Que é uma prova Que eu chamo de tiro curto Como assim tiro curto Você tem que fazer Uma quantidade de questões Num tempo reduzido Porque ainda tem uma redação Então eles não podem Ficar fazendo coisas Muito mirabolantes E aí Por característica da prova Sempre cai uma Questãozinha teórica Para o cara Ler marcar E ganhar tempo Para fazer outras questões Quem te dá Essa análise detalhada Filhão Só no praticando matemática Aqui tu tem O real Da tua concurso Não tem historinha Para boi dormir não Então Provavelmente Vai ter alguma coisa teórica Ou alguma questão Que você consegue Bater o olho E matar ela Numa pancada só Separei uma de matriz Porque caiu em 2018 Porque caiu em 2018 Uma questão assim Que Puf Deu uma alombrada Na galera Questãozinha que ele fala Das afirmativas abaixo São falsas São falsas Exceto Vou até marcar aqui Vou marcar de amarelo Para não dar ruim Exceto Ele está falando Que tem Afirmativas Falsas Exceto uma Que então é o que? Verdadeira Show de bola? Então Vamos lá Olha que parada louca Letra A Se Dete de A É igual a Dete de B Então A é igual a B Totalmente falso isso Né gente? Por que que totalmente falso? Falso Porque não tem nada a ver Cara A gente já viu Em episódios anteriores Em episódios anteriores Beleza? Já vi que o inimigo agiu No bate-papo Já vi que o inimigo agiu Beleza? Vamos lá Dete de A É igual a Dete de B Então A é igual a B Parece bonito Parece formoso Mas cara Nada a ver Tá legal? A gente pode ter uma matriz 5 por 5 Com filas proporcionais Que o determinante dá 0 E uma matriz Nula Onde todo mundo é 0 Ali 2 por 2 Que o determinante Também será 0 E não tem nada a ver Isso daí Porque o determinante É uma série de operações Beleza? Uma série de operações Uma série de operações Que você faz na matriz Que é uma tabela E dá um número real Então a primeira é falsa Se Dete de A Vezes A É igual a Dete de A Totalmente falso Não existe isso aqui Outra heresia Outra heresia Agora Se Dete de A É diferente de 0 Então a matriz Possui matriz inversa Verdadeiro Quem acompanha o canal Sabe Verdadeiro Let it see Por que Michael? Porque o Dete Da matriz inversa É o inverso Do determinante Da sua matriz Então aqui Eu já até comentei Em carnavais anteriores Para a galera Que Se a questão Pergunta se a matriz Tem inversa Primeiramente Vai ter que ser quadrada Porque a gente só consegue Calcular determinantes De matrizes Que são quadradas Beleza? Se o determinante For diferente de 0 Então ele Vai ter Ela né Que vai dizer Na casa matriz Vai possuir inversa Show de bola? Beleza? Se a matriz B Possui inversa Então Dete de B Igual a 1 Falso pra caramba Também Nada a ver com nada Então Letra C É verdadeira Ele queria Exceto Exceto Todas estão erradas Exceto 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 Pô Exceto Filhão Não dá mole Pô Vamos lá O inimigo agiu Na vida de muita gente Eu vi Eu vi Galera Não esquece o like Já vi que o like Já subiu Vê se ele está azul Porque é o like Da aprovação Aproveita Já vai aí Se você está no aplicativo Do Youtube Compartilha Direto naquele grupo Do WhatsApp Que você está Ou manda isso Para 5 amigos 5 amigos Tá legal? Show de bola Duvido você mandar isso Para 5 amigos Vamos bater recorde Na primeiro dia Da semana especial Eza Vamos bater recorde De pessoas assistindo logo Para a gente acabar Com essa zica do canal Vamos logo bater recorde Geral nessa parada Show? Vamos lá então? Beleza? Tamo bem né? Tamo bem Tamo bem E agora Que tal uma questão De matriz com log? Meu Deus Michael Matriz com log Matriz com log Matriz com log Vamos com matriz com log Matriz com log Amassa Amassa Matriz com log Show de bola? Beleza? Vamos lá Questãozinha clássica Ele até mandou Um bisuzinho aqui Para você Pela regra de Sarra Use o determinante Dessa matriz Galera Não fica com medinho E não desenrola Com a questão Chega amassando Largando O botadão Na questão Que isso Michael Violência? Não Vamos lá Log de 8 Na base 2 Log de 4 Na base 2 Calcula esses logs Porque são logs exatos Que você consegue calcular Até de cabeça Vou calcular aqui No talentinho Para você Mas você Pode estar Num nível hard Já e matar de cabeça Show? Então pense comigo Eu quero calcular Log de 8 Na base 2 Michael Tenho medo De logaritmos Assista Playlist de log Aqui no canal Tem uma playlist De log Top Chama de x Chamou de x Brinca na definição O log É 2 Elevado a x Tem que ser igual A 8 Hum Entendi Michael Entendi Então 2 elevado a x É igual a 8 Você pode Fatorar o 8 E ver que ele é 2 ao cubo Se as suas bases São iguais Então os seus expoentes São iguais Então x é igual a 3 E o log De 4 Na base 2 Fala que é x Definição 2 elevado a x É 4 2 elevado a x É igual a 2 elevado a 2 x é igual a 2 Mas Pequeno Cafanhoto Quem sabe log Brinca nisso daqui Que isso Michael Por que brinca? Vamos lá Log é Quem eu elevo a base Que dá o valor Do meu logaritmando Quem eu elevo o 2 Que dá 8 Gente Quem eu coloco no 2 Que dá 8 É o 3 2 ao cubo Dá 8 Quem eu elevo O 2 Que dá 4 É o 2 Porque 2 ao quadrado Dá 4 Ah Entendi Michael Aí Sem medo de ser feliz Aquela matriz ali Cai por terra Você consegue detonar Essa matriz agora Então vamos aplicar a regrinha de Sarros Como que funciona a regrinha de Sarros Você vai repetir Ali a Primeiro eu vou escrever aqui os valores 3 1 Menos 2 4 3 2 E 1 Tá legal? Aí na regrinha de Sarros O que você fazia? Quando a gente coloca entre barras a matriz É porque a gente quer calcular o determinante E aí na regrinha de Sarros Ele manda você fazer o que? Chorar? Não Ele manda você repetir As duas primeiras Colunas E mandar um Sarra pra direita Sarra pra esquerda Que isso, Michael? É o Sarra pra direita Sarra pra esquerda Filhão Ó, ó, ó Sarra pra direita Então Quem cai pra direita Mantém Você faz o produto Sarra pra esquerda Troca o sinal Então vamos lá Fazendo os nossos queridíssimos cálculos 2 vezes menos 2 Dá menos 4 Vezes 1 Peraí que eu não mudei a caneta, né? Desonho Então aqui, ó Vai dar 2 vezes menos 2 Menos 4 Vezes 1 Menos 4 1 vezes 4 4 Vezes 3 12 Desce pra cá 12 3 vezes 1 3 vezes 2 6 Sarra pra esquerda agora Vamos sarra pra esquerda Ó, ó Vapo, vapo, vapo Só que pra esquerda Você vai lá e Troca o sinal Então vamos lá, ó 3 vezes menos 2 Menos 6 Vezes 3 Menos 18 Desceu Aí tem que trocar a caneta, né, Michael? Desceu Mais 18 Porque caiu pra esquerda 2 vezes 4 Dá 8 Vezes 2 Dá 16 Desceu pra cá Menos 16 1 vezes 1 Vezes 1 Dá 1 Desceu Menos 1 Brincaste, Michael Com brincaste, pequeno gafanhoto Vamos lá, ó 12 com 6 Dá 18 Vapo nesse 18 aqui Opa, peraí Que eu fiz besteirinha Calma Vamos lá Vamos fazer com calma Pra não fazer cagada Aqui dá 2 Aqui dá menos 5 E aqui dá 18 Show de bola 20 Com menos 5 Vai dar 15 Letra C Beleza? Quase que o inimigo age ali Na hora do cálculo, filhão Vamos que vamos Quase 400 pessoas Vamos lá, galera Vamos brincar Vamos estompar aí a live Vamos brincar aí, ó Vamos estourar nosso recorde aí De pessoas assistindo Beleza? Belezinha? Belezinha? Belezão? Show Já fica já uma dica, gente Pra vocês Que é o seguinte Ontem É... Peraí, deixa eu mudar aqui Ontem a gente teve a... A gente teve a prova das PSEX Tem várias questões tops No nível da prova da ESA Pra você praticar Não da mole, beleza? Vocês estão zoando aí a Adriele Rei do... A Adriele é a rainha das lives Beleza? Vamos lá, galera Vamos bater recorde aí, ó Tava rolando várias lives da concorrência Vamos bater, vamos bater Vamos derrubar Não derrubar a live dos outros Mas vamos fazer Ter 400 pessoas Vamos que vamos Vamos que vamos Let's bora Show Lembrando, ó Ó, ó Lembrando Vamos lá O que que a gente tem? Estamos fazendo nesse exato momento Nossa gloriosa live 1 da semana especial da ESA Teremos lives amanhã Na quarta Na quinta E na sexta Se Deus quiser E nada de errado acontecer Vamos ter 5 lives essa semana Sendo que a live de sexta Grava isso no teu coração É uma live especial Com convidados Eu vou trazer outros professores Para te dar o néctar Maicon faz live no sábado Não Sábado é dia de descansar O abestalhado Tem que descansar Não dá mole não Pô Pra encher a cabeça no sábado Vai jogar um videogame Vai tomar uma água Sei lá O que que tu vai fazer Mas não vai estudar não Pelo amor de Deus Sábado é dia de descanso É dia de você Dar aquela sua descansada Show Vamos pra mais uma questão então Vamos começar a entrar ali naquele Naquele lance Naquele lance No amigo No terrível Binômio de Newton Vamos camissar com o binômio de Newton Binômio de Newton Tá aí pra vocês Uma questãozinha Cara de ESA Porque ela é bem direta Tem gente que fala que é Demônio de Newton É verdade isso daí? Não acredito que meus alunos Têm medo de binômio de Newton não Eu não acredito que a galera Tem medo de Binômio de Newton não Questãozinha número 4 O valor do número binomial É Galera Simples assim Usou a notação binomial Ele tá te dando A notação de o que? Combinação Isso aqui ó É a mesma coisa Que a combinação de NPEP Ou se você quiser usar Assim Tá legal? Muito Muito De boas Então o que que é O binomial De NPEP É um N fatorial Dividido por P fatorial N menos P fatorial A questão Ela quer que você faça o que Pequeno gafanhoto Só manipule Manipula a fórmula E seja feliz Se eu tenho aqui ó Binomial 100 Com 99 Quem tá sendo quem aqui ó N E P Embaça Vai 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 Acabou Faz a continha 100 fatorial Dividido por 99 fatorial E aqui o 100 Menos o 99 fatorial Acabou 100 fatorial Sobre 99 fatorial E aqui que vai dar 1 fatorial 1 fatorial por definição é 1 Então vai ficar 100 Vou desenvolver ele na malandragem Pra chegar no 99 Tá bonito? 1 fatorial vai dar 1 Não precisa nem colocar Porque não vai influenciar E vem aqui ó Vapo 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 100 Cabou B Enterra a questão Cabou gente Cabou Enterrou a questão Se cair uma dessa na prova Se cair uma dessa na prova Tu vai rir Da cara do perigo Tu vai falar assim ó Ha 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 Eu fiz Praticando matemática Isso não me abala Isso não me abala Não me abala Não me abala Show de bola Agora A próxima Já é mais de boa Tá legal? Mais de boa não Mais complexa Deixa eu ver aqui 100 caô Aí sim hein 100 caô Para de xingar Seus 7 e 1 Senão o youtube Tira minha monetização Tá maluco? Quero todas assim Todas assim Para quem estuda Todas as questões Vão ser assim Tá? A prova vai estar Nesse nível Claro que todo mundo Que estudou Vai passar Beleza galera? Ó Visualiza Você um dia aqui ó Pagando guarda Igual esse cidadão aqui ó Repara ó Tem um cidadão aqui Pagando guarda Você vai fazer ó Felizão esse daí ó Meu objetivo É fazer você entrar na ESA E não vem perturbar Meu juízo Falando que é só no segundo ano Você entendeu? Eu quero que você deixe sargento Para de choro Beleza? Belezinha Belezinha Belezão Let's go Let's bora então Maicão Vamos lá Questão number Five Questão cinco Cinco Beleza? Questão cincão Essa já é um pouco mais top né? Um pouquinho mais top Os binomiais são complementares E por isso são iguais Seu valor é Show de bola? O que que eu acredito O que que eu acredito Que muita gente Cometeria nessa questão Como ele falou que Esse candanguinho aqui É igual a Esse candanguinho aqui Eu acredito que o aluno faria o que? O aluno que não assiste praticando matemática 11 é igual a X mais 3Y E 4X Igual a Y Tá legal? Aí ele trocaria ali em cima Faria uma conta Tal, tal, tal Faria o mau contão E eu sei lá o que que ele ia arrumar Mas isso não quer dizer Que é assim Vamos pensar o seguinte Vamos pensar aqui Em combinações complementares Vamos lá Uma combinação complementar Combinação 6 Deixa eu mudar aqui 6, 2x2 É igual a combinação 6, 4x4 Tá legal? Uma combinação 5, 2x2 É igual a combinação 5, 3x3 Show de bola? Você consegue ver isso Pelo Triângulo de Pascal Você consegue matar isso Pelo triângulo de Pascal Essas combinações Elas são iguais Basta a gente desenvolver O triângulo de Pascal A gente vai ter aquela propriedade Dos equidistantes Mas o que eu quero que você entenda É o seguinte Vamos lá Só pra você ver Se você pegou a ideia Combinação 7, 4x4 Ela vai ser igual A que combinação? Vai ser igual A combinação 7, 3x3 Eu não sei se você reparou Mas o que acontece Nessa brincadeira aqui É o seguinte Você soma o de baixo E tem que dar o valor de cima Soma o de baixo E tem que dar o valor de cima Soma o de baixo E tem que dar o valor de cima Então se eu tiver Combinação de 3, 1x1 Isso aqui é igual A combinação de 3, 2x2 Que é o que está faltando Pra eu somar embaixo Pra dar o resultado Que vai dar em cima Tá legal? Claro que Combinação 3, 1x1 É igual a combinação 3, 1x1 Tá? Mas isso não quer dizer Que é definição de complementar Quando ele fala Que é complementar É por causa disso daqui Tá? É essa propriedade Que está sendo válida Então sabendo disso Por sinal Isso é uma técnica Muito importante Até pra você Ganhar tempo Numa questão Pensa comigo Se você sabe Que combinação 5, 2x2 é 10 E aí você está fazendo a conta Beleza? Está fazendo a conta Fazendo a conta Fazendo a conta Achou que tem que calcular Combinação 5, 3x3 Não tem que calcular Você fala que é 10 também Porque é o que? Complementar Então se essas combinações Então vou até colocar aqui Se elas são complementares A primeira coisa Que a gente tem que ter É que o de cima Precisa ser igual Tá legal? Combinações complementares Então o de cima Obrigatoriamente Tem que ser igual Então eu já posso falar Que 11 Tem que ser igual A x Mais 3y E a outra parte O que eu vou arrumar agora? O que você vai arrumar agora É o seguinte O de cima tem que ser igual E o de baixo somado Tem que ser igual O de cima Então eu posso falar Que 4x Mais y Tem que ser igual O de cima Que é igual a quanto? A 11 Ah, mas eu não posso falar Que é igual a A x mais 3y? Pode, mas pô Eu já tenho o valor Que é 11 ali, cara Então eu posso igualar Eu sei que isso aqui Tem que ser igual a 11 Então ao invés de igualar isso Eu igualo a 11 Para ficar mais fácil Então basicamente Eu vou fazer aqui Vou dar só uma organizada No sisteminha Para a gente poder resolver Então olha só Como é que vai funcionar Aqui o lance Eu vou ter que x Mais 3y Tem que ser igual A 11 E 4x Mais y Tem que ser igual A 11 Vou fazer isso aqui Da seguinte maneira Vou multiplicar Aqui embaixo Por menos 4 Tá legal? Vou multiplicar Por menos 4 Que aí eu vou ficar com x mais 3y É igual a 11 Não, perdão É o de cima Vou multiplicar O de cima Por menos 4 Tá legal? Que aí eu vou cortar O valor de x Então vai ficar Menos 4x Beleza? Menos 12y Beleza? É igual a Menos 40 e 4 Show de bola Vou ter aqui embaixo 4x Mais y É igual a 11 Somando as duas equações Fazendo aqui pelo método da adição Vapo, vapo Menos 11y Que é o menos 12 Com mais 1 aqui Beleza? Menos 33 Posso multiplicar Por menos 1 11y É igual a 33 Então o meu y Passando o 11 Dividindo Ele vai ser igual a 3 Beleza? Posso usar agora Essa equação aqui Onde eu vou ter que x mais 3 vezes o y Que é 3 É igual a 11 x mais 9 É igual a 11 Então x é igual a 11 Menos 9 x é igual a 2 Tá joia? Beleza? x vale 2 Agora você vai matar a questão E vai calcular o binomial Show de bola? Calculando o binomial O que vai acontecer? Eu tenho aqui Combinação de 11 4x Combinação de 11 4 vezes 2 Combinação de 11 8 a 8 Beleza? Show de bola? Vai ficar 11 fatorial Lembra que isso aqui É a fórmula de combinação simples NP Então embaixo 8 fatorial E a diferença 11 menos 8 Que dá 3 fatorial Desenvolve o 11 Até chegar No 8 Tá bonito Tá bonito? E o 3 fatorial Eu vou desenvolver Pra poder simplificar Então ó Tchau Tchau Foi embora Foi pro saco aqui Virou 5 Foi pro saco aqui Virou 3 Tá legalzinho? Tá bonitão? Tá show do milhão? Então aqui ficou 11 Vezes 15 Que é igual a 1 Meia 5 Show de bola? Letra A Por sinal Só um OBS aqui ó Um macetinho Pra multiplicar por 11 ó 15 vezes 11 Separa Um 1 e um 5 Soma E coloca no meio Rolou que o bicho? Que é isso Michael? Que Treta foi essa? É rapaz Aqui é o Nectar Lindamente linda Aqui eu trago O Nectar Pra vocês Cara Não é papinho furado Beleza? Então 1 6 5 É a resposta aí Letra A De aprovação Deixa eu ver como é que vocês estão aqui Vudu Galera Só assiste Não se preocupa com o replay não Vocês estão se preocupando com coisa que não é pra se preocupar Assiste Tá vendo agora? Assiste Quer assistir aqui ou quer assistir do outro? Assiste a do outro também Vai ser feliz Beleza? Pulo do gato Jump off the cat Pra vocês O jump O jump Off the cat Show Beleza? Show do milhão? Tudo certo até então? Então Não entendeu a multiplicação Que multiplicação? É 11 vezes 15 Gente 165 Só tem uma setinha Só separar Você separa Se você vai multiplicar um número de dois algarismos por 11 32 vezes 11 Você faz assim 3, 2 Soma 3 mais 2 5 352 71 vezes 11 7, 1 7 mais 1 8 781 Beleza? Mas se não pegar e fazer assim Gente É só multiplicar 11 por 15 11 por 15 Normal Faz a conta aí 11 vezes 15 Olha só A pergunta é Quanto que vale o binomial? Ou seja Eu tenho que calcular Ou esse cara daqui Ou esse cara daqui O primeiro era 11 Com 4x O x é 2 Só troquei E fiz o cálculo da combinação Baseado igualzinho Que eu fiz na questão anterior O sinal Foi proposital Eu botei essa questão aqui Porque eu ia usar o raciocínio dela Nessa questão aqui Beleza? Show do milhão? Belezinha? Tudo certo aí? Galera Falta pouquinho Pra gente bater o recorde Cara Vamos compartilhar aí Essa parada Falta pouquinho A gente chegou Tamo com 415 pessoas Assistindo Vamos lá 480 pessoas Dá pra gente bater 500 Vamos bater 500 pessoas Assistindo Vamos que vamos Vocês confiam? Lembrando Só pra lembrar Porque sempre tem alguém Bisonho que chega depois Essa é a live 1 Essa é a live 1 Tá legal? A live 2 Live 3 Live 4 Vai ter uma live Amanhã Uma quarta-feira Uma quinta E sexta-feira Um super aulão Com convidados Então não dá mole E a lista de hoje Está no Telegram Michael Onde está o Telegram? Na descrição Clica na descrição Você vai cair no Telegram Do canal Cara Dá pra tu ver Todos os materiais Que eu já postei Lá no Telegram Tem simulado pra caraca Pra tu fazer Inclusive A de hoje Tá legal? Então vamos lá Questão número 6 O coeficiente do termo X elevado a 12 No desenvolvimento Deixa eu só escrever aqui Um pouquinho maior É... Deixa eu pegar aqui O valor do candanguinho aqui X ao cubo X ao cubo Mais 2 A sexta Tá legal? O desenvolvimento O coeficiente do termo X elevado a 12 No desenvolvimento Do binômio X ao cubo Mais 2 A sexta Agora Gente O que acontece? Fiz uma questão Definição Mais uma questão Propriedade E agora Uma questão De fato Uma questão De fato Pra gente poder fazer ali O termo geral Do binômio de Newton Show de bola? Aí o que vai acontecer? X elevado a 12 Ele quer saber Vai ter um No desenvolvimento Você vai ter ali Alguém E ali Alguma coisa Antes do x elevado a 12 Ele quer aquela Alguma coisa ali Pra isso Você vai ter que usar A fórmula Do termo geral Do binômio Tá legal? Que é o que? Eu tenho um binômio A mais B Elevado a N E a gente usa O termo geral Como T de P Mais 1 É igual A uma combinação De N P É P De A elevado a N Menos P E B elevado a P Pelo menos Eu uso a fórmula Do binômio Assim, tá? Por sinal Tem várias questões Resolvidas Em aulas anteriores Se você tá chegando Aqui agora De paraquedas Veio de outro lugar Tá aqui assistindo A live agora Seja bem-vindo A melhor playlist De matemática Pra ESA do Brasil Tá aqui 105 vídeos Na descrição Gratuitos Tem aula de binômio Focado pra ESA Várias lives Que eu já fiz Essa reta final É só mais uma Das semanas especiais Que eu já fiz Aqui no canal Já foram 4 Só esse ano 4 semanas Focadas só em ESA Então Vem no canal Que é focado No seu concurso Show Então olha só Essa é a fórmula Do nosso termo geral Do binômio de Newton Veja que Eu tenho meu A Que tá como X ao cubo Eu tenho meu B Que tá como 2 Eu tenho o meu N Que tá como 6 O que eu não tenho É o P É a grande sacada Da questão É saber Quem é o P Show de bola Show de B lá Show de bola O que vai acontecer Vamos lá Aplicando a fórmula Eu vou ter o que Combinação NP a P Então meu N é 6 E meu P é desconhecido De A Que é X ao cubo Elevado a 6 menos P Que é o N menos P Vezes o B Que é o 2 Elevado a P Aí o que vai acontecer Vai ficar a combinação De 6 P a P Aqui galera É uma potência de potência Então eu multiplico Os meus expoentes Eu repito a base E multiplico Os meus expoentes Beleza? 3 vezes 6 Dá 18 3 vezes menos P Menos 3P Com 2 elevado a P Sendo que ele quer O coeficiente Quando é X elevado a 12 Então o que você faz? Você sabe que o expoente do X Pelo que a questão falou Tem que ser X elevado a 12 Então esse meu expoente aqui Que é 18 Menos 3P Precisa ser igual a 12 Show? Brincaste então né? Brincaste ó Vai ficar 18 Passou o 12 pra cá E o 3P Pra lá Beleza? Eu vou ter aqui 6 6 É igual a 3P 6 sobre 3 É igual a P Então o meu P Vai ser igual a 2 Beleza? Se o P É igual a 2 Gente Aí pelo que eu já fiz Eu já sei Que o X Vai estar elevado a 12 Pelo que a questão falou E aí basicamente Como isso aqui Está multiplicando Isso aqui é um produto Eu posso mexer eles de lugar Então o que eu vou ter que fazer aqui? Vamos lá O que você vai ter que fazer aqui? Você vai falar o seguinte Eu posso falar que isso aqui É uma combinação De 6P a P Que multiplica 2 elevado a P Bonitão Show do milhão E Vamos lá E aqui O nosso X Elevado a 12 É só trocar aí O P por 2 Que você vai ver Que vai dar 12 Por isso que a gente igualou Está legal? Eu vou me preocupar Somente com essa parte aqui Somente com essa parte aqui Por quê? Porque é o coeficiente Que ele quer Sendo que eu já descobri Que o meu P Vale 2 Então eu vou calcular Espera aí Deixa eu ajeitar aqui Eu vou calcular A combinação de 6 2 a 2 Vezes 2 Elevado a 2 Beleza? Então vamos lá Combinação de 6 2 a 2 É 6 fatorial 4 fatorial 2 fatorial Vezes 2 ao quadrado Que é 4 Show 6 vezes 5 Vezes 4 fatorial Dividido por 4 fatorial Aqui dá 2 E aqui tem um 4 Brincaixe Só manda abraço Vapo 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 Aqui vai dar 3 Está legal? Vai dar 3 Então vai ficar 3 vezes 5 Vezes 4 5 vezes 3 15 Vezes 4 60 Se é 60 É a nossa gloriosa Letra B De bola Show Questão Top Para cair Na prova Da ESA Cara Pode cair um binômio Na sua prova No domingo Você precisa Estar preparado Show de bola Tranquilo Para a galera Que fica chorando Preste atenção Você vai fazer isso aqui Vamos lá Deixa eu abrir aqui A playlist Calma aí Vou mostrar para vocês Aqui Não estudei isso E estou ciente Que vai cair bobagem De binômio Pô cara Se tu não estudou Termo geral O binômio Só tem basicamente 3 tópicos O termo geral É o principal Aí vai cair lá Qual o coeficiente De x a quinta Ou qual é O sétimo termo Do desenvolvimento E aí Como é que faz Cadê a Pera aí gente Eu só achar aqui O negócio Que eu quero mostrar Para vocês Ó Olha só Pera aí Que tá aparecendo Caraca Com a gente Botou propaganda No meu Cara Fala sério Mano Que isso Jovem Olha só Gente Olha só Aqui Eu tô na playlist Essa aqui Do canal Tá Olha quantos vídeos Tem 100 Vai chegar A 105 Até o final Da semana Você tem ali Revisão de função Coisa pra caraca É muita aula Cara São 100 aulas Focadas Só na prova Da ESA E aqui Tem uma aula De binômio Na verdade Tem várias aulas De binômio De Newton Aqui ó Premonição ESA Binômio De Newton Pega e assiste Isso daqui Pelo amor de Cristo Assiste todas as aulas Na verdade Maratona isso daqui Que com certeza Você vai garantir Uma boa nota Em matemática Se você conseguir fazer Todas as questões Que tão naquela playlist Ali Beleza Então ó Botei até o link Aí pra você ó Cara Ainda bem Que eu não abri As vezes Eu abro o vídeo Aqui pra mostrar Pra vocês E eu deixo rolando A propaganda Ainda bem Que eu não abri Porque concorrência Mandou a propaganda Aqui no meu vídeo Direcionado Ai Vamos lá Vamos fazer a próxima Show de bola Dica pra quem quer passar Assiste a live em tela cheia Pra não se distrair Com o bate-papo Pô A propaganda Dá um dinheiro Pra gente Gente O problema É quando a propaganda É a concorrência Vendendo um negócio Que você já vende No seu canal Aí é brabo Beleza Deixa eu ocultar Aqui a galera Que quer aparecer No bate-papo Ó Vamos lá Quero saber Quanto que dá Isso daí Essa aí É diretão 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 Bateu o olho E matou Mas eu vou te ensinar Como é que você Chega nisso daí Se você não conseguir Bater o olho E matar Vou só pegar Um pouco d'água Um minutinho Bora A galera Falou que é a letra B E realmente Gente Essa questão Ela é uma questão Aplicação direta Você tem o cosseno De 2x Fórmula do arco duplo A aplicação direta Você já marcaria Que é a letra B Mas Como eu sempre falo Se você esquecer Esqueceu A fórmula do arco duplo Acontece Já caiu o arco duplo Do seno Por sinal Na prova Mas vamos lá Se você esqueceu A fórmula Tem um jeito De você sair Disso daqui Qual é o jeito Vem com o tio agora No bizu certeiro Se eu tenho Cosseno de 2x Se eu tenho Cosseno de 2x Uma fórmula Você nunca pode esquecer Na trigonometria Que é a relação fundamental Que é seno ao quadrado De x Mais cosseno ao quadrado De x Tudo isso igual a 1 Essa daqui Você nunca Jamais Em hipótese alguma Pode esquecer Tá legal? Não pode esquecer Essa questão aí Não pode esquecer Essa relação Que é a nossa Gloriosa Relação Fundamental Da trigonometria Tá legal? Aí o cosseno de 2x Você pode visualizar Como Cosseno de x Mais x Tá legal? E aí aqui Você tem que Além de relembrar A relação fundamental Você tem que saber O seno da soma E o cosseno da soma E da diferença também Porque são muito úteis Para você chegar Nessa relação O cosseno Da soma Cosseno de A mais B É o cossa-cossa Senta-senta Que é isso, Michael? É Cosseno A Cosseno B Menos Seno A Seno B Se fosse menos Aqui virava mais Então aplica o cossa-cossa Senta-senta Cosseno de x Vezes cosseno de x Menos Seno de x Seno de x Vai virar Cosseno ao quadrado de x Menos Seno ao quadrado de x Pela relação fundamental Da trigonometria Vai ficar Cosseno ao quadrado de x Menos Quem é isso aqui? Passa para lá O cosseno diminuindo Na relação fundamental Olha lá Passei o cosseno Para o outro lado Subtraindo Daí eu vou ficar com Cosseno ao quadrado de x Menos 1 Mais cosseno ao quadrado de x Porque aquele menos antes Ele vai trocar o sinal De todo mundo Que vem depois Beleza? Aí você vai ficar com isso daqui Brincaixe? Brincaixe Aí vai lá Vai ficar Cosseno ao quadrado de x Duas vezes Porque isso É como se eu tivesse aqui Uma bala juquinha Mais uma bala juquinha Então duas balas juquinhas Menos o 1 Matou Igual estava a letra B Eu decoro a fórmula Decore então filhão E decora essa bagaça Decore e vai Acabou Só estou falando que se tu esquecer A prova tem Nervoso Tempo Tem uma pancada de fórmula De uma pancada de coisas De matemática Se tu esquecer Dá para desembocar a missão direto Agora Eu sei que a questão faz 3 segundos Foi eu que coloquei aqui Mas eu botei já de maneira proposital Para mostrar o método alternativo Para você chegar Na fórmula do cosseno do arco duplo Tá legal? Se fosse o menos dentro Ficaria mais lá É isso aí Adriele e o bot das lives Acertou aí Que Adriele é o bot da concorrência Vocês estão ligados Adriele está em todas as lives Ao mesmo tempo Isso é aula de que ano? Ensino médio Tem ansiedade Exatamente Sempre tem o precoce Precoce toma Que isso, Mike? Aluno precoce já toma Chega na prova caindo na pegadinha Live no mesmo horário todo dia Essa semana Não Cada dia vai ser um horário É por causa que eu voltei a trabalhar Cada dia vai ser um horário Beleza? Show do milhão? Vai ter na... Ô Lucas Vai ter na... No dia da espacial, cara Vai ter um dia que a gente vai fazer espacial Yuri Binômio de Newton Estou falando aqui Binômio de Newton na recente? Então Adriele está em todo lugar Adriele é... Adriele é onipresente nas lives, cara Beleza? E vamos lá para a questão 8 Questão muito parecida Muito parecida mesmo Deixa eu puxar para cá o lance Questão muito parecida mesmo Espera aí Quem não respeita o amiguinho Eu tiro do chat Tá legal? Respeito Show de bola? Vamos lá Sabendo-se que Seno mais cosseno De x É igual a k O valor de seno de 2x Em termos de k É De novo É uma questão que daria para fazer Direto Se o cara soubesse a fórmula Pá! Pancou a fórmula Numa pancada só Beleza? Mas Vamos lá Como é que eu faria Essa questão Se eu esquecesse a fórmula Do arco duplo do seno? Então Pensa comigo Se eu tenho Ó Se eu tenho Seno De 2x Então Eu posso escrever isso aqui Como sendo seno dx Mais x Sendo que Sendo Não é seno, tá? Que o seno da soma O seno Da soma De 2 ângulos Você calcula ele como Você calcula ele como Seno a Cosseno b Seno b Cosseno a Famoso poema Minha terra tem palmeiras Onde canto o sabiá Seno a Cosseno b Seno b Cosseno a Mandou a rima, hein? O brabo Aí, beleza Faz agora Ali usando os valores de cima Seno x Cosseno x Mais Seno x Cosseno x Duas vezes Seno x Cosseno x Fórmula Do arco duplo Direto Do seno Mais pequeno gafanhoto Claro que essa aqui Tem um pulinho do gato a mais Porque ele quer em função do k Beleza? Lembrando que a ESA já cobrou diretamente isso aqui Ele dava o seno Do ângulo lá Ele pedia só para você aplicar a fórmula Mas vamos lá O que a gente vai fazer aqui? Agora que está o bonito da questão Eu tenho aqui Seno x Mais cosseno x Tudo isso igual a k Vou elevar ambos os lados Ao quadrado Porque o que eu faço de um lado da igualdade Eu preciso fazer do outro Como isso aqui tem dois termos Vai dar um produto notável O quadrado do primeiro Mais duas vezes o primeiro Vezes o segundo Mais o quadrado do segundo Tudo isso igual a k² Ah, Michael, o que é isso? Michael, nha, nha, nha A mais b² Não é A² mais b² É a² mais 2ab Mais b² Quem está sendo o a aqui é o seno Quem está sendo o b aqui é o cosseno Beleza? Beleza! Agora pega o pulo Observa que aqui já apareceu o que a gente precisa Que é justamente isso daqui Então, 2 seno de x Cosseno de x Isso daqui Boniteza! Que boniteza! Seno ao quadrado de x Mais cosseno ao quadrado de x Por definição Na relação fundamental Vai ser igual a 1 Beleza! Belezinha, belezinha, belezão Então, 1 Igual a k² Show! 2 vezes seno de x Cosseno de x É igual a k² E o 1 que vai subtraindo k² menos 1 Letra A, rapaz! Letra A de aprovado! Ah, show de bola essa questão, né? Top! E ainda podia deixar mais legal Podia deixar mais top ainda Se ele fizesse Escrever isso aqui Escrever isso daqui Da forma fatorada Como k mais 1 Vezes k menos 1 Show de bola? Beleza! A de aracária Show do milhão Aí sim, hein? Top! Beleza? Galera que é debochada Eu vou tirar tudo do bate-papo, cara Eu vou fazer um negócio Que é ocultar o usuário Você vai falar o que você quiser Mas nunca mais vai aparecer no canal Beleza? Se não conhece Gonçalves Dias Não conhece a Canção do Exílio Não conhece Aulas Aulas Tá osso aqui No Rio tá um calor do caramba No meu país Nova Iguaçu Opa! O que que eu fiz aqui? Bizu Máximo Só o Nectar Só o Nectar Beleza? Show de bola? Olha só Essa lista de hoje Tá no Telegram Assim como as listas Durante a semana Vão estar no Telegram Também Tá legal? Então hoje a gente revisou Binômio de Newton Beleza? Binômio de Newton Revisamos ali Matriz e determinantes E revisamos também Nosso glorioso Trigonometria Nossa gloriosa Trigonometria Tá joinha? Amanhã Tem mais uma live Fica ligado Que lá no Telegram Que eu vou soltar o horário Da live Tá legal? Ela vai ser provavelmente Um pouco mais cedo Deve ser lá Para as 3 2 e meia da tarde Então não dá mole Não deixe o inimigo Agir Show de bola? E a gente vai trocando Toda uma ideia Toda uma jogada Toda uma sequência De dicas Que com certeza Vão te ajudar A conquistar A sua Tão sonhada Aprovação Beleza? Show? Então é isso Rapaze Muito obrigado Por ter assistido Tamo junto E vamos que vamos Fui Até amanhã Na segunda aula especial Hein? Tchau